Então Jesus é missão, a igreja é missão, e então nós somos missão, missão local. Irmãos e irmãs, neste terceiro dia da novena somos convidados a rezar pelos cristãos leigos e leigas que estão à frente de tantos projetos missionários no Brasil e no mundo. Pedimos para que a igreja seja mais missionária e sinodal. Em meio à escuridão de nossos tempos, possamos levar o amor onde houver ódio e que a nossa alegria transforme toda a tristeza. Recordamos neste dia os 70 anos em que a CNBB promove através de todo o povo de Deus a comunhão, a participação e a missão. Somos batizados e enviados. A igreja existe para evangelizar, esta é a sua essência. E a igreja é em saída que sonha o Papa Francisco. A fé não nos tira do mundo, pois a fé madura é uma fé missionária. Vamos acompanhar a atuação missionária da CNBB em projetos sociais desenvolvidos em Brasília. A preocupação da CNBB com a questão social do nosso país é baseada na raiz da dimensão social da fé e da caridade. Nós entendemos que somos um elemento para fazer com que esse elemento social da fé e da caridade chegue às comunidades, chegue nos territórios, chegue na base, onde estão as pessoas, onde pelos projetos sociais que nós apoiamos e desenvolvemos, nós transformamos os territórios, transformamos as sociedades e por intermédio da transformação pessoal de cada indivíduo que nós tocamos, de cada indivíduo que nós assistimos, dentro dos nossos projetos sociais. O Correndo Atrás do Sonho é um projeto que a CNBB gerencia diretamente. Então é uma ação social da CNBB e que nós temos uma equipe nossa lá, inclusive, gerenciando os recursos. Nós temos aqui na periferia muitas regiões carentes. E aqui em Braslândia, o INCRA 8 foi uma das regiões que nós encontramos essa necessidade mais latente, né? E começamos a desenvolver um trabalho em 2016. São dois turnos, né? Pela manhã e a tarde. Tem os pequenininhos e tem os adolescentes também. Eu vim através do Nathanael, da Emily e da Ana Clara. Eu voltei a estudar, tive que terminar o ensino médio com tudo isso. Através do ensino médio, consegui a oportunidade de estar aqui como voluntária, sendo mãe e voluntária, né? Vi a oportunidade de poder também fazer uma faculdade, né? De educação física. Projeto social é isso, você acreditar, agarrar a oportunidade mesmo, entendeu? Que as pessoas possam te oferecer. Em Brasília, há uma carência muito grande de locais de acolhimento para migrantes refugiados. Este projeto é de âmbito nacional. Ele tem muitas formas de que está sendo desenvolvido. E esta unidade, sendo acolhida, Casa Bom Samaritano, é uma delas. Esta casa colabora tanto no acolher, porque, enfim, acolhe as famílias, dá um apoio, busca fortalecê-las, busca colaborar para o desenvolvimento humano integral, como é um propósito também das nossas atividades e das nossas pastorais. E, ao mesmo tempo, integra a família através do trabalho. E a nossa força aqui de trabalho, que nos ajuda muito, é realmente o voluntariado. Porque o voluntariado, ele chega aqui com o coração aberto. Então, ele acolhe todas as pessoas. A gente entende que a questão migratória não passa pelo governo ou somente por nós. É necessário que toda a comunidade venha estar conosco para dizer desse problema, que é um problema mundial. Quando eu cheguei com a minha família à fronteira, me falaram desta casa, que vinha para cá, que me iam ajudar. Le dou graças a Deus por esta oportunidade, que nos estão brindando à minha família e a mim. Tem curso de português, tem muitas coisas aqui na casa, para a gente também liberar dois, três do mundo. Procurar um trabalho, a gente ficou trabalhando. Não poderia estar aqui em Brasília, graças a eles, a BTC Brasil, que ajudaram demais a gente para vir para cá, reincessando o mercado de trabalho, que é um mercado muito complexo. É bem diferente lá da Venezuela, tudo é diferente. A gente fica perdido. Então, eu não sei o que seria de minha vida sem eles. Então, eu não sei o que seria de minha vida sem eles.